Queria que você fosse o meu último bem Queria que não houvesse nada mais além Do dia em que chegamos a nos pertencer Queria que nunca fosse preciso esquecer Queria a mesma crença do primeiro amor Queria olhar a vida sem nenhum depor Queria ainda crer no que já não se crê Queria que o derradeiro amor fosse você Queria bem dizer o dia do primeiro encontro, do primeiro olhar Queria que o tempo parasse, que nunca chegasse no dia de chorar Queria versos de alegria sobre a melodia da nossa canção Queria que você somente fosse eternamente minha inspiração Queria que já tinha que crescer Queria que você que tu fazia Queria que a gente costa muito gostoso Queria que você seja exatamente porque você que você que vocês Queria que vocêppe que você Queria bem dizer o dia, o primeiro encontro, o primeiro olhar Queria que o tempo parasse, que nunca chegasse o dia de chorar Queria versos de alegria, sobre a melodia da nossa canção Queria que você somente, fosse eternamente de inspiração